2 e 3, teste. Fala aí, fala aí. 1, 2, 3. Pronto, já está. Já está, 1, 2, 3. Olha, este capacete agora, garantidamente que eu vou despachar os outros todos e vou só ter isto. Depois fiz sozinho um, levei tiro para caralho na cabeça, meu. E já estou a 117 de 120, meu. O capacete salvo ainda. Este capacete é impecável. Bendito capacete. É bonzinho, é bonzinho. É bonzinho. Chama-lhe bonzinho. Acabam-se para não se esconder lá atrás das coisas lá em cima. Deixa eu ver se tenho aqui mais garaneitos para fazer... É pá, vendia a bateria ontem, as baterias. Ou se calhar vou fazer, se achar uma bateria militar, vou fazer 5 baterias. Vendia 150 mil cada bateria de carro. Pô, acho que estava errado, vou ter que comprar uma bateria. Ou não é? Talvez, e lá naquele sítio de Lighthouse, às vezes achas as duas, baterias normais e baterias de militar. Cada vez estou a gostar mais deste jogo, ó, Rá. Cada vez, meu. Isto é a alternativa ao Star Citizen, sem dúvida. Aí é que me falas em Star Citizen. Então, não me digas que aquilo está mal. Não. Fui lá hoje, antes de vir para o... Ah, vou lá, tipo, equipar as naves. Fiz a Fone Horizon, blá, blá, blá. Olha, eles ofereceram 3 naves ou 4 para tu experimentar. Sim, mas é alien. Yeah. Pronto, vou experimentar lá a Sun Tokiá, só para ver como é que é e tal. Pronto, tudo bonitinho. Entrei na nave e tal. Pedi para sair. Saiu, abriu a porta. Até quando eu saí do Hangabum. Pronto. Em Horizon? Em Horizon. Depois. Depois. Toda vez a mesma. E assim, bora lá, mais uma. Fui, não sei o quê, nananá. Fiz que lembra da nave outra vez. Puxei a nave e tal. Pronto, saí. Ia fazer um bunker. Ia aterrar em Daimar. Bum. Odeio na... Ah, Deus. Pronto, ok. Eu... Pronto, já chega. Já chega. Já chega. Já chega. Resumindo, tive... Mais tempo, já. Às voltas para saíres, a tentar sair. É, pá, eu não. Pô, sério. Estás ouvindo, pô? Há de ver o vídeo do Asmon Bolt, que eu vi hoje no YouTube, amanhã. O do YouTube último, não foi? Já. Já, foi aquilo que eu te falei ontem. Já. Viste? Tu viste dos gajos a falar do Star Citizen lá? Já, 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 já. Que o Bob Sala entrar. Já, 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 já. O primeiro que foi lá é um daqueles que é frustrado já com o jogo. Só estava a dizer por aí. É frustrado. O segundo era um... Ou seja, todo sniper, o gajo aguenta os tiros. Manda-me uma shot dentro do inferno e acerta. Pequenos bugzinhos que isso ainda tem. Não, mas o tá-se assim. O jogo, eu estava com 50, mais de 50 FPS. Sim, sim. Sim, estava fixe. Em termos de FPS, está bom. Só que tem esses bugs ainda. Mas não, mas duas vezes do nada. Porra, sabes a quanto é que está o desfibrilhador? 823 mil. Hum... 823 mil. Engraçado que eu agora, mesmo cheguei aos 3 milhões outra vez, um gajo liga o jogo, vai buscar bitcoins, vai buscar... Só que as bitcoins eu não vende. Vais buscar cenas para vender, sobe logo esta porra, não é? Foge, caramba, não. É, eu rompo. YupiKaw, onde é que tu estás? Oh, YupiKaw. Dá-te um tiro na cabeça. Vou já comprar as munições diárias. Só não tenho que comprar, é das 5.45. Essa já estou carregada. Bem, hoje tenho que ir, sem falta, ao shortline. Hoje tenho que ir ao shortline. Mas, vamos acabar essas aí. Já me dá-te mais algum PMC? Uma. Já foi. Esse desapareceu logo. Não, não. Aqui não se põe nenhum PMC. Foi tudo secado. Oh. Foi tudo secado. Eu vou ter que vender as balas que eu não quero. Vou despachar. Não, não. Para aqui, para debaixo da mesa, não. Não, não. Tem estado. Vou ristogar-se tentar tão bem o dia inteiro aqui ao pé de mim. Para. Ao pé de mim, quer dizer, no quintal, não aqui na secretária. Mas agora tentado já aqui há meia hora. Excelente. Vamos lá ver se não há varia da cabeça. Hummm. Tu tá. Ok. Vou vender. Isto. 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 Isto é aqui. Isto também. Isto também. Isto também. Isto também. Isto é para vender. Aqui eu já tenho só. M62. Estou carregadíssimo. Eu, por acaso, não. Tenho poucas. Tens usado muito, não é? É, na Sniper e o Caneco. Eu quero ver. É se a gente faz aquelas lá na Lighthouse. Para desbloquear as M80 também. Porque aí são duas que a gente ia usar. M80 e M62. Ok. É que já consiga. Isto é para a outra. As hybrids é que são boas. Eu já posso comprar. É, já posso comprar. As hybrids também, acho eu. Eu acho que sim. Se és nível 4, pronto. Já, já, já. M62 já tenho metade. Agora vou começar a comprar hybrids. E vou já vender estas todas. Porque eu não quero isto. Vou vender a quem? Preciso de dólares. Só em bala de merda, fiz mil. Ei senhora, assim é que é. Assim é que é. Ah, tanta garanadezinhas. Quem é que é? Está feito. Vamos levar aqui mais estas garanades. Vou ter que comprar comida. Vamos lá comprar aqui comida. O Jager. O Jagerzinho tem aqui estas. Dá para comprar quanto? Vou comprar duas. E vou comprar já aqui mais uma data delas. Ok. Açúcares. Tenho 6. E bebida. Vou ter que craftar bebida. 4, 5, 6, 7, 8. Esta qual é a arma que hoje vou levar aqui a minha G28. Já estou com saudades de usar isto, meu. Como é que está a minha G28 equipada? Está no ID. Está no ID. Está no ID. Está no ID. Vou tirar esta daqui. Deixa eu ver como é que ela está. 92. Tem duas G28. E esta está a 79. Vamos levar a 79. Vamos pagar esta. Vou ter que tirar o quê? Vou ter que tirar o carregador. A mira eu não gosto. E o carregador. Para como que tivesse aqui um liberzinho. A G28 ainda não posso comprar. Só quando desbloquear aquela missão. Essa que tu estás a fazer. A luta. E... É que tu andas a mastigar. Pá. Pá. Deixa-te estar quieto. Deixa-te estar quieto. Quietinho. 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 Não. Aqui por baixo não. Não. oi, sai daí, sai daí ele sabe que tu estás aqui e o Ró já está a variar onde é gato? não 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 olha, vais lá para fora não sai daí estás aí, vais outra vez para o filho queres ver? vai lá para fora pronto, já avariou vai, vai, vai isso pronto agora deixa ele estar ali forte quietinho sabe que tu estás aí e começa a variar começa a dizer, olha, está ali o amigo do gajo, pá já não está a dar atenção vou ter que avariar acho que no Uber? não, porque não temos no Uber, cara então o gajo para disparar para mim de shotgun, não sei onde pronto e tenho seis seis miras seis mirasinhas térmicas é tudo à grande esta merda foda-se é assim, dá gosto de chegar a este jogo o cara chega aqui tem equipamento tem tudo não falha está no telhado o gajo está o outro ali está o outro ali este cabrão ainda não me deu a merda do mais um ainda bem, tu vais fazer uma limpeza hoje nessa porra, meu sim, mas do que eu queria não há dois, cinquenta ui, olha se eu acabar esta do sinal chego já ao nível quatro do gajo por isso se quiseres depois fazer mas vamos primeiro à tua não, desculpa é isso não quero vamos primeiro à tua não quero bora, bora vamos primeiro à tua o chato essa gente encontra lá os gunos outra vez lá naquela merda cada vez que ia lá ao sítio das antenas era uma porra esses gajos estavam sempre lá chequeados tens que ir às antenas e tens que ir ao resort ainda falta acabar nessa lá, não é? não, não o sinal tens que ir pôr na antena e tens que ir pôr no resort ah, lá em cima no edifício, não é? é ok pô, mas acho que aos cinco milhões ah, vendi o desfile brilhador oi, está bom bem, Bitcoin já tenho uma, duas, três quatro, cinco, seis, sete já dá a fazer sete milhões não, ou vou ter que fazer aquilo que eu disse chegar até o fim estava a oitocentos e pouco não vale a pena vender não, não, não eu vou fazer a cinquenta cinquenta ou quarenta e tal aqui vou encher isto para mais então vamos cá ver M62 M62 até aí como é que foi a erva da ninha hoje? não não fiz acordei tarde acordei tarde e tive ali na cozinha não, tive tive na cozinha ali para a cozinha lá para a onça não, a vontade tinha só começou a ficar depois muito escuro aqui e eu acabei por desistir não vale a pena amanhã faço isso quer dizer como acordei tarde vou dormir sete às dores por isso deve ser uma direta e devo dir fazer essa porra depois logo duas armas mas grave porque as montagens estão muito equilibradas o gajo tem montagens muito muito equilibradas aqui as armas ficam é feia eu por acaso salvei todas até agora só não gosto é do design das armas está um bocadinho feio está um bocadinho feio vou já pôr no light out tudo deixa ver se está tudo a fazer antes de mais deixa ver se cabe mais alguma arma aqui depois desbloqueio o desbloqueio o vendedor e depois chugo logo para o nível 3 já tenho as peças todas guardei estas consegui guardar as peças todas até o fim já tens as armas todas o sítio das armas o nível 3 não não esta vai já como eu guardo muito nas caixas e sair das armas eu uso só para pôr aquelas sei lá uma especial que eu quero guardar e a seguir é o bitcoin de subir vou fazer upgrade para o nível 3 também porque para o nível 2 porque já tenho as 10 gráficas recebi agora uma já tenho 11 ele depois vai me dar mais 5 deixa eu ver se é mais 5 additional slot mais 15 ele vai dar mais 15 para pôr mais 15 placas gráficas para o onyx não não é mais 15 é mais 5 então mas ele não disse additional slots mais 15 10 ah é acrescentar a estas em um problema bitcoin farm of 25 units ok está bom está bom o máximo é 25 acho que é 20 é 20 ou 25 é 25 pronto era o que estava ali 25 agora vou fazer mais vida energética vou fazer mais vida energética é barato estas latinhas é que é bom e sai baratinho fazer isto e uma coca-cola a coca-cola é que está a cara ok vamos lá caravetar 5 ok pet station nutris já está tudo a fazer tudo moonshine bidon d'água já comprei mais um garrafão para o gerador vou comprar mais um não sei se posso comprar mas vamos ver se dá-lhes me deixa este é para trocar porquê olha eu não trago matches tenho que começar a trazer outra vez os matches tenho encontrado para caras o que eu vou fazer é o da bilha de gás e o das duas garrafas de combustível ou latas de combustível as azuis ou as cinzentas as cinzentas pois as cinzentas normalmente é as caixas de fósforos ultimamente não tenho trazido nada e vale a pena estás a ver preciso de cinco H-matches e preciso de doze matches tenho encontrado muito destes as diárias já tenho aqui o que é que eu tenho de diárias esta não que esta já está a acabar matar seis PMCs em qualquer lugar sair do UTS três vezes preciso de encontrar mais um respirador para acabar esta já acabaste já já o respirador já acabei tenho que acabar estores depois tenho que ir ao Lighthouse faltam os Bloodsets agora aqui só me falta matar dezessete bears no Lighthouse depois aos poucos vou fazendo isto vou fazendo loot e vou matando os brigados lá em baixo shortline então já concluíste o Interchange já concluíste a cena do Interchange não então se não apareceu o PMCs então bora vá vamos lá vamos lá eu não estava a dizer que não apareceu o PMCs que era que matei dez ou doze cabos ok então vamos fazer o seguinte eu de pistola já fiz não é? já deixa eu ver se tenho aqui alguma coisa para matar dezessete cabos em qualquer lado não any location isto aqui olha lá ele aqui diz operativos menos de 25 metros não diz a mim se é mira se é sem mira por isso eu vou fazer aqui uma vamos para o Interchange eu vou com isto pode ser com mira quer dizer é com mira eu fiz com mira pronto então eu vou levar isto já faço intenção de Kinar por isso deixa cá montar isto isto vamos para o Interchange se o gajo estiver perto eu tento matar se o gajo estiver longe matas tu por isso vamos ver a merda que vai dar pumba ele no chão preciso matar três com granada por isso leva aqui seis granadinhas ou dá para um ou dá para o outro vou chegar a comprar uma Bolt tem que ser com a Mozina é pode ser Mozina ou outra qualquer não precisa de ser Mozina pode ser até que é que eu estou a usar pois mas essa não dá cano curto não eu queria pôr um cano curto nisto não queria ir com canhal estás a ver então leva leva a mini Mozina faz uma mini Mozina faço faço aqui uma mini faço aqui uma mini acho que já tinha um kit feito isto deixa cá ver não não tinha mas a gente faz isto também não é preciso ler isto mas vou tirar vou tirar 735 200 as magasins o que é isto é isto não consigo pôr nenhum engraçado se eu levo este carregador não consigo pôr nada na arma como é que isto é possível tira o carregador começa pela arma depois vê qual o carregador pois mas não dá se não dá para pôr nenhum não tem lógica não tens de começar por cima começa por um não dá não dá queres nunca deixa pôr também deixa pôr isto também vai um a um não é ela não dá para fazer não carregas cinco balas há um a um só então eu não consigo pôr nada cá em cima ai consigo vamos pôr aqui eu já tenho esta ok e com uma pistola carrega assim eu vou levar assim que assim fica jeito se é para levar a tiro é para levar a tiro bem vou gravar isto mozina curta não curta em cima olha tenho uma diária as minhas diárias hoje dá quase tudo para fazer tenho uma que é sair mais duas vezes do Interchange foi tenho outra que preciso de uma lâmpada roxa e quatro wires o resto eu tenho aqui é não consigo tem que ser não consigo para fora é matar doze queves só se a falta sair o gajo não me deixa pôr esta né o gajo não me deixa pôr nada se eu ponho o cano mais curto eu não me deixa pôr nada nem mira nem nada isto é possível não o outro não está à venda o 220 deve haver este capaz de ter este mas tu não estavas com não estava com o maior ainda agora estava mas era mas ele não me deixa comprar o cano para aquela daquele tamanho não me deixa comprar o cano ou seja não tenho ainda acesso ao cano certo é só é só isso agora eu não tenho mira para pôr aqui é sério deixa eu tirar isto já o gajo não me deixa pôr olha se encontrares aqueles tecidos terás tudo que vais precisar para a missão a seguir do do rago antes que eu entregar 10 de pedra 10 corduras e 10 e craftar só de craftão cada vez leva uma eternidade já tenho acesso a isto já não tenho acesso nem à parte de trás nem ao tira lá em cima as cenas já tirei já tirei mas não dá não tenho não tenho acesso a isto deixa eu te monto uma deixa eu ver se eu te monto mais espera lá deixa eu ver se eu tenho acesso a isto ou então ninguém tem à venda estás a ver deve ter deixa eu ver aqui já é no ragman é mozino ou é no prapor espera aí deixa eu ver se consigo prapor quem que tens mozino acho que prapor mas é exquisito eu já devia ter acesso a isto não tenho não ouve lá qual é a outra arma sem ser esta aqui qualquer uma que seja tem que ser bolt action não é não montes nenhuma não montes nenhuma não montes nenhuma agora quer ver se eu consigo montar espera aí bolt action mas onde é que está as bolt actions vou solto aqui carabinas tenho só esta carabina automatic mas este cais não me vendo protection ah está aqui ah tenho SB98 vou chegar a comprar SB98 já agora quer testar isso é horrível esse homem é horrível eu sei eu sei que é horrível mas eu quero só testar percepes tenho que me desenrascar com qualquer coisa aqui mas tem que ser eu a fazer e o cano não dá o cano mais curto isto é por acaso também não tem e ninguém está a vender e ninguém está a vender essa é a mais engraçada gostava de saber porque é que não há um cano mais curto para esta percaria não porque não fizeram caraca meu quem é que vende mais bolt actions deixa cá ver eu tenho que fazer aqui uma bolt actions olha eu tenho a VPO uma bolt action rifle 215 SV28 será que é eu tenho S98 eu tenho aqui uma S98 será que dá dá é bolt action se é bolt action dá é que está a minha S98 não está ah não vou comprar uma tem que tem que S98 S98 será que dá para fazer ah isto dá para testar antes antes de comprar boa deixa cá ver o cano onde é que está o caninho caninho tira isto tira isto dá para testar as armas para testar as armas dá dá então olha estou testando a olhar aqui estou montá-la ah sim 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 ah pois é que era testando não esta é igual esta é igual àquela que eu tinha estúpida estou se eu já a tinha comprado pronto é para onde é que está a ganho deixa cá ver esta deixa cá ver esta deixa cá ver esta em termos de cano tem 215 pior ainda estes gajos não estes gajos são tramados dificultam a vida ao gás não deixa cá ver a M700 ele tem cano de 20 e 23 bem esta é mais cortazinha sem dúvida deixa eu desmontar ah só aqui tiver o que as duas pera ah esta esta parece esta parece lá chegar espera aí esta parece lá chegar é um bocadinho mais curta estamos a ver um bocadinho nada mais curtozinha não falta aqui a parte de baixo vamos pôr aqui 11 menos mais 11 mais 6 vamos pôr este deixa eu ver aqui este menos 3 mais 2 menos 6 mais 14 menos mais 10 nunca deixa eu tirar mais 21 menos 36 ui ok leva aquela mira que tu também usas não é como é que chama aquela térmica é a eco né eco eco bem esta é mais curta que eu vi até aqui esta é mais curta que eu vi até aqui está para pôr aqui o laser e a lanterna não gosto disto já está fixe é mais curtinha estás a ver é metros é metros é perto perto eu sei que é homem mas é assim eu tenho que ter uma que seja mesmo curta percepes não é uma encabadela esta é mais curta que eu consigo fazer é M700 e ela também é tchik tchik não é bolt action sniper rifle esta também dá não é olha mas podes comprar a mozine sniper no mecânico deixa eu ver qual é o o coisa sei 4 não é no 4 é no 4 é no 3 ah é no 3 já tenho mas eu vou experimentar esta aqui ou no 2 é no 2 é no 2 mecânico 2 podes comprar a mozine curta ok deixa eu ver se eu consigo montar esta ah esta consigo tudo estás a ver ai a mira não eu tenho a mira ok ok ela até ficou gira eu gosto não é ah não tenho já gravei já não tenho espaço para montar na gala está é carna está até aqui voltavas para trás faz back não é isto faz back lá em cima não faz back back lá em cima ah tu já foste ok eu acho que tenho que comprar a primeira arma é que eu não comprei a arma mas eu acho que tenho uma tenho uma aqui pera então onde é que está não tenho não já vou ter que comprar a arma é uma aqui uma 700 não é? M700 sim M700 é no Iaga é no Iaga então não tu já não está aqui a M700 já desapareceu é a M700 ou era a S51? era a M700? agora eu não sei isto é que é a base da arma é isto? é é é então enquanto estás aí eu vou fazer o mecânico 14 para adiantar para direto para direto mecânico não é é weapons 14 pronto já está montada então ui ui carna ficou gira vai ser é bonito vai nem quero pensar nisto não é? vai ser jeito não vou conseguir matar mas a gente vai tentando não é? tenta a gente vai tentar tu estás a fazer o que? o gunsmith? a weapon é a gunsmith 14 ok ok deixa eu ver se tem cargador por aí o dano ok 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 já tem a arma, tem tudo, é só acredito que está no tirozinho já tem a arma, tem a arma, tem o suficiente Não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. não está a ver ninguém temos que ir atrás dos tiros, bora bora vamos ali para a gocha bora 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 vou só aqui ver esta lojinha já que a janta aqui oi 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 perai está a janta ali a O gás está morto ou está vivo ali? Está vivo. Não, está morto. Os dois ali estão mortos. Estão onde é que estarão de alguém. Isto não tem nada a me esperar ateleras. Olha, achei uma GPU, queres? Pode chovar, eu leve, leve. Espera aí, pode ser que a gente ache mais qualquer coisa. Oi! Onde está? Onde está? Está bom. Subiu a escada. Devagarinho. Estou-me a pôr balas. Do quanto... Não, está aqui não tem mais nada. Estás a vendo? Estou sim, senhora. Vem lá mais um. Vem lá mais um. Eu vi dois. Estou lá. Estou. Estás a vir? Estou longe. Estou longe. Estou longe. Este nem teve tempo. Computei isto? Não, computei os cabos. A minha diária de cabos. Os outros não tinham nenhum PMC. Eu vi, deixa eu ver. Não, está bom? 3 de 5. Oi. Ouvi passos. Não estou a ouvir ninguém. Também não. Olha este tem a máscara. e hoje também tem mais que se precisar não é só falta uma o sexo eu morrer conta olha porque conta e lá se eu morrer usa mais que no palco não não conta deixa eu voltar para lá aqui é bora vou ter que ir para a loja do lado olhe olhe bora tenho que matar o gajo a menos 25 tenho que ir perco do gajo sim mas eu matei o gajo Não estás? Mas tens outro. Era PM, sim. Falta muito. Ok. Deixa eu lançar uma ganada e ver se falta mais alguém. Só mais um. Só mais um. Vamos ver se tem aqui alguma coisa. Não tem nada. Se queres esta placa, já não fica. Estás à vontade? Não. Fica com ela. Alguém vir aqui? Está ali. Boa. Ouviu? Está o outro ali. Espera, espera. Já vem ali para ver se o desce levanta. Não há mais. A gente vai ter que ir para aqui, não é? Ai, 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 ai. Eles vão ter um tipo na cabeça agora. Eu disparo para o gajo. Estavas aqui a disparar, não era? Estava. A gente tem que ir para ali, não é? Para ir para aquela saída. Tem gente. Vamos embora. Pode ser que tu mates o último lá na saída. A gente tem que ir por dentro. Que essayer de ali. Em vai. E aí. Vai pegar. Meis bonita. Tem que ir por dentro. Tem uma coisa aí boa. A gente tem muitos gente embaixo. Ai, 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 ai. O cabrão mexeu. Boa. Tem lá mais? Ainda tem lá mais um. Mas é esse cabo. Acho que é esse cabo também. Agora estão para ali. A gente precisa de ir para ali. Voltaste? Foi na porta. Você é de onde existiu? Não sei. Nas costas. Nas costas. Estou a ver ninguém nas costas. Estou a ver ninguém nas costas. Não funciona. Está ali atrás. Está ali. Will, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! a danada vou fazer o importante mas eu vou aproveitar e vou ver bora para ver se matamos o ultimo Bora, fixe-távra. Fixe-távra. Olha, estão lá fora. Estão lá fora. Bora, bora, bora. Vou roubá-las que isto vai ser intenso. Se tiveres a oportunidade de espada também. Não, isso é certo. Espera aí, espera aí. Já está um outro cá em cima. Eu vou me esconder aqui para ver lá por baixo, ok? Espera aí, espera aí. Manda granada se quiser. E aí, deixa eu te dar. Entendi, eu vou tecones. Vem lá。 Vou, vamos... Tinta de caralho. Tinta de caralho. Fala aí. Desculpe-távra. Mais é que a gente vai... ...não, por que é... Fala aí. Pára, tu aqui! Ah, tem esse gajo que tem que curar. Agora já me pedeu. Agora vamos esperar que eu venha com um balázio daquele. Eu também. Eita, eu estou de mamadão. Vamos lá ver se o gajo não sobra. Vou dobrar aqui na perna rápido. Já estou com a perna. Vamos aqui ver. É lá atrás de ti. Tá, tá. Boa, computaste? Boa. Computei. Então vá, está feito. Agora para deixar esta arma, depois... Eu vou fazer a luta aqui a estes gajos. Está vendo como estava nas costas. Mas eu não estou a ouvir. Nem eu. Mas não estou a ver. E, é que está bem... É. É. Muito bom. Leva-se para vender, leva-se para vender. Mais alguém morto aí no chão ou era só isso? Era só isso. Olha, tem um gajo cá atrás. Moura! Levaste tudo ou você vai alguma coisa? Não, ficou os 700, essa coisa não era nada especial. Esta tinha bala boa. Não, merda. Não, 856 não é bom. É. Bem, acabou-se esta bala, depois faz-se outra vez. Agora vamos onde? Há o Chorlas. Podemos ir. Podemos ir. Chorlinas. Mas ainda limpaste uns quantos com essa arma. É. Não é má. Não é má, não é má. Não é má, não é má. Não é má, não é má. Não é má. Não é má. Não foi má. Não foi má. Foi uma boa caça. Acaso foi. Acabaste a tua. eu por acaso tinha mais uma diária de ser mais uma vez do Interchange mas depois eu faço se quiseres para mim é a mesma coisa e depois a gente organiza isto isto é para tirar olha o Jânio Placo quase trouxeram um filtrão olha o Jânio Placo qual era a cena para entregar não sei qual é o gajo é entregar o que aquela cena do ar é no skier é num desses dois para abrir o mais duas Streets Streets eixa abriu dessas eu não tenho é a ATM é a ATM deve ter feito aí alguma que eu não fiz já tenho que comparar em notas espera aí os ATMs ele está-nos a mandar para os ATMs então quando é que mostra lá o teu skier o que é que tu tens aí para fazer ah eu não acabei essa verdade falta-me um blot set ok esquece esquece é isso falta falta aquela cena do do sangue até me não podes gravetar isso vou botar certo eu acho que não eu acho que não eu acho que não eu acho que não Deixa eu ver as placas, diz-te se isto precisa de mudar, já precisa mudar esta placa. Então vamos ao outro lado, tenho que voltar mais, isto não dá para ir para ali. Estes gajos encheu-me de morfinas ou queira essas. Deixa eu ver. 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 Ok, está tudo comidas e bebidas, vou só comer aqui qualquer coisa, isto é bebida. Não preciso levar nada para não. Precisas levar marcadores. Já tenho que levar marcadores. Quem é que vem dessa bocadinha? Não sei lá. É o Hygman. É o Mr. Hygman. Então tem isto, tem isto. Não vai ali. Vai ali. Tem isto. Ah, espera. Não. Não está no texto. Ah, espera. Não está no texto. O que é que foi? Carasal, 22. Eu vou só lá dentro. Já o gajo. Ok. Santos. Obrigado. 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 th Seria um leak no site a dizer onde é que vai Jimmy Star Citizen Date 2025 Type Video Game Role Jimmy Company RSC Director Cubic Motion Barra RSC Não sei o que é isto Há-nos leaks Eu já disse sataná desde ontem eu também vi mas não percebi nada não percebi o que é que isso é Não percebi nada disto Também não percebi o que seria Vamos lá Isto está a durar 1 minuto e 28 Há bocado estava rápido Foi já Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Agora, horror, horror. Olha que isto já está homem. Vamos vencer ao pé de chapas azuis. Claro. Vamos matar aqui os gajos. Eles vão já spawnar aqui. Spawner, spawner. Spawner, spawner. Spawner, spawner, spawner. Spawner, spawner, spawner. Spawner, spawner, spawner. Horror, sai daí homem. Hoje a spawnou acima 1. Mandou abaixo. Está por trás das chapas ainda. Ainda vão spawnar mais 2 ou 3 aqui. O gajo mantém-se atrás das chapas. Bem, vamos lá acima ao jammer. Olha isto. Olha, ah está. Deixa eu ver se o gajo aparece. Está ali. Já está aí para a estrada. O camarão andou para trás. Oi. Atrás da chapa agora. Vai. Eu vou já. Vou só mandar uma coisa. A porra varar as chapas e tudo. aqui. lá em cima ainda não apareceu nada do vermelhinho. Mas vamos ter... O stickle-tack lá em cima. Pelo menos para vocês vamos achar. Pelo menos para vocês vamos achar. Se tu mandaste um tiro, caralho. Foda-se. Oh. Oh. É que é logo aqui onde aparece a porra dos gundos, meu. Caralho. Só o minha bala. Que churro. Que churro. Caraca, man. Os meus calvas. Ainda preciso matar três cães de granitos também. vai tu por aí que eu vou direto aqui a casa, ok? Ai, ai, eu tinha uma vez que ouvi isso e não tinha muito. Não, 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 mas isso não vai acontecer. Estou a ver ninguém aqui. Também não. Ah, está lá um, está. Já foi? Um já foi, mas dá aí mais um. Então, eu vou aqui para o pé da casa, se eu seguir. Acho que estou para dentro da casa agora. Está aqui um. Um já foi. Pronto. Está tudo. Não sei. Está lá lá ao fundo ou mataste? Mataste. Matei, matei. Então, eu vou já ao Gela. Vamos fazer para a limpeza. Não, não. Ah, é só chegar perto. Não tenho que marcar nada. Não tens que pôr, eu acho. Só que também não vou até seguir que tens que pôr. Ah, cheguei perto da antena, não. Fez o link. Deixa-me ver. Estás a ir acima aí à casa? Estou na cama. Então, ok. Deixa-me só fazer relobo. Olha, fiz aqui uma tija de gás. Um cartãozinho do Libs. Do Libs. Aqui há. Só chegar perto. E agora... Então é o outro a seguir que tens que marcar. Vou ter que ir à casa de banho. Começou. Começou. Tá bom, isso. Obrigado. Está bom, isso está a funcionar na perfeição. Ok. Vou ir à casa de pai. Ok. Estou a operacionar, já pudeste colocar tudo. Já limpei o complexo. Ok. Eu vou ver o gajo que eu matei. Olha, tens aqui uma K-103 no vinho. Esta é o tipo de coisa que eu não uso. Olha, isto era PMC. Não, não. Mas o gajo vinha aqui para dar PMC quase. O gajo disse que ia picar a óleo. Está tudo limpo aí. E não é tanta petija de gajo, meu? Ai ai. Uma façada que te levas um tiro explodir. Há 3 petijas de gajo vi eu. Agora para o meio da guerra. Já viste o teu gajo? Olha, tem o pleto para mim. Espera. Tu precisas do pleto para entregar? Preciso, mas... Então leva, leva. Então leva, leva. Leva que este é. Não vou levar. Pode. Leva. Leva. Agora? Ah, pôs-te aí, a casata. Ok. Vamos ver se sliken os gajos aqui de cima. Eu já passei por aqui. Mas queres ir aonde agora? Vamos lá acima ao dormes, que é para eu marcar o outro sinal. Lá aos edifícios. E não tens que fazer isso? Não, esse eu já fiz. Então tens que fazer o quê? Aqui? Acompanhar-se. Ah, quero. Vem, vou fazer. Eu acho que não tenho nada para fazer aqui. Short line. Por acaso tem duas minções no short line. Temos uma que temos que ir lá atrás do coisa buscar uma chave. Lá naquele bunkerzinho, onde tem aqueles bifers lá atrás. E tem que limpar o sanitário, se ele tiver aí. Eu também tenho que limpar o sanitário. Agora, se quiseres matar o outro sniper. Dá-lhe. Está lá 9. Já matei um. E tens lá mais um. Qual é a entrada? A gente... É assim. Tens uma entrada. Tu entras ali no buraquinho. Não é? E se a gente subir as escadas todas, vai-lhe a dar acima. Não tens que ir por fora. Sim, mas tens que ir pela parte de coisa. Do quê? Pelo outro lado. Estar à volta toda. Contornado. Mas tu não podes ir pela parte de cima. Subis as escadas todas e pelos prédios todos lá em cima. Eu vi um gajo. Eu vi um prédio ir para o outro. Não, não dá. Ahn... Ok. Pelo filhado de um lado para o outro, não dá. Ok. O edifício é qual? É este deste lado? Ou é o do outro? Não, é o do outro. Então se é o do outro, a gente entra pelo buraco. Então mas entras por... Vai dar a mesma. Tens que contornar o edifício. Não, não. Pode subir as escadas por dentro e ir lá para cima. Eu vi um gajo subir as escadas por dentro e abrir a porta lá em cima. Ah, ok, ok. Que é para não me expor. Agora... Espera aí... Eu vou ver aqui se está aqui alguém deste lado. Estava um gajo ali. Não estou vendo ninguém, é? Vamos... Bora. Passa o buraquinho. Bora. Bora, bora. Bora, bora. Olha lá os sniper se conseguem matar agora. Eu não gosto lá ninguém. E aí é. Eu vi barulho aqui em cima, é? É. Eu vi barulho aqui em cima. E aí é. Do outro lado do mundo tem gajos. Olha o sniper. Foi. Eu estava mesmo a apontar para a gente, galera. Alguém a apontar de lá de baixo, só a impressão minha. Não, não é, portanto. Olha, eu estou a ver. Oi? Caramba! Alguma coisa bateu aí na... Pois bateu. Na madeira. Já está a descarar. Oi? É que este tem mais um aí. Como é que tu passaste por aí? Toda, se estou do lado dentro da rede, dá o que andar aí. Boa. Vou ter que fazer reload. E assim podemos ir fazer o Lutzingir, não é? Tu gostas sempre de ir lá. É. 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 Que intended. É, eu não quero ver. Sem para comandamento. Quer dizer. É. Foi a lembrar, eu tenho lá as chaves todas dentro daquilo. Eu tenho de aprender a separar as... Aprende a não. Eu tenho de ver O que é que é bom e O que é que não é de chaves... que é muito bom para não trazer aquilo tido oi 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 homem oi 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 vem em cima E agora se quiser slipar os gás aqui de cima, dá-lhe. Sem control. Alguém a descida ali em baixo. Tá, tá, tá bom aí em baixo. Ai, eu dou-lhe um. A missão está feita. Olha, o parcer gatoto cá em baixo. Não é lá que eles podem espiscar, mas é? Eu já matei um. Um parcer gatoto ali. Agora se dá mais algum. Tá bom, vou! Peraí, vou ter que pôr o carregador para a média de fones. É sempre nestas alturas que eu tenho que pôr sempre a média do carregador. É uma coisa de cima não. Um gás precisa de estar com atenção à guerra, pá. Aqui não estou a ver ninguém. De certeza que deste lado... É um só, é um só. Peraí, está ali o outro. Peraí, ali outro. Peraí, ali outro. Peraí, ali outro. Peraí, ali outro. ferro e no meu lado direito aí um bocadinho mais para a direita aí para a direita para a direita aí ao pé do gravemente aí desse lá aí aí e as vê-lo aí no graveamento E aí E aí e é uma foi E aí que não são PMCs, porque com o PMCs os guardas... Ah, então, mas é uma boa iniciativa. Ah, sim, sim. Pelo menos a vez do gajo está exposto lá em baixo. Não estou a dizer mal. Olha, está lá. Alguém a descer. Oi, 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 oi. Alguém está a disparar para aqui. Dá o olho. É o snipe para o quê? Onde é que estás a ver esse gajo? Já foi. Oi, passou outra aqui na minha cabeça. Foste tu? Não. Passou outra ao pé da minha cabeça. Foi um gajo assim, meu. Foi um gajo que eu lhe dei um tiro quando eu já não estava a vir. Estava um aí e o gajo correu para dentro. O gajo deve estar aí na entrada. Escada. É. Foi. Foi. Ao fundo. Bem, a gente tem que ir ali abaixo. Ah. Ah. Não estás de baixo? É certo. A gente tem que ir lá abaixo para o snipe para buscar a chave. Agora. Continuar. Decido este gajo aqui. Ele está a espiar assento enquanto é lavo. Deixa a parar agora de cair. Agora vou à frente. Vamos ver. Um gajo costumava sempre ir debaixo. Onde aqui. Ah. Também não. 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 Aí já foste tomar uma volta. Ah não. Ah. Não. Agora é assim. Eu vou. Vou ver aqui ninguém. Não. Já não está aqui no mesmo sitio. Claro. Aqui não está ninguém. Ok. Vou levar o tergente para limpar a roupa. Deixa eu ver se o gajo está aqui. Não. Não vejo o gajo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas é para aí. O Sniper. Não. Não é esse Sniper. Ok. Porque é pra você. É conseguido. Não deixa eu ver. Só será um forte. Não é. É engraçado, se é aquela rocha eu não estou a morrer, ai não a rocha é esta aqui, oi, está lá em cima o sleipa, oi, que honra, nem viste o homem meu, não vi, pois, estavas mesmo, ele já estava a estar a apontar, não é nada, ele estava disposto, estava a estar, quase de dizer, não vai ficar sob o que eu quiser, esta é para ti, eu não tenho esta missão, não é, pois está, uma linfagenzinha, aqui nunca há nada, Está na cadeira aqui é o peão do teu. Ok. Posso guardar a chave lá no outro ou... Ah, a chave vai para aquela parte. Isso é a missão de coisa. Correto. Corretíssimo pá. Boças pá. Correto pá. Lumpaste tudo? Já. Lumpei, não tem nada. Vamos para as chaves. Vamos sair. Basta outra árvore. Outra aqui. Outra árvore. Não há capa cento e quatro. Não há. Bem, está aqui algum problema com o shot-light. Eu no shot-light estou com um pingo exagerado. Não sei o que é que se passa. Mas agora está bom? Não, estou com cento e cinquenta pingo. Não sei o que é que eu vou fazer. Outra árvore. Não se dizem que estou fazendo. Outra árvore. Contra-la árvore. Outra árvore. Um pouco, o que tudo está acontecendo. Outra árvore. Outra árvore. Outra árvore. Outra árvore. Outra árvore. Vamos lá. 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 Olha. pois estes carregadores amigo nem pensar carregadores é para me desfazer deles nunca mais usa esta o que é que teria a vender vamos lá ver a quanto é que estão os carregadores 12 mil vai já ah não preciso de dólares não preciso de dólares preciso de dólares então próxima emissão temos que achar petijas de gás entregar não é eu preciso de petijas de gás preciso de medos preciso de um blot set preciso de uma morfina então queres ir ao lighthouse não vai ter lama da roxa não tem mais uma missão para matar a pmc na estrada tens mais uma para matar na estrada tem ou seja para matar então é aquela missão homem tem aquela missão que já fizeste tem aquela missão que tu já fizeste mas isso depois posso ir lá sozinho nas caldas não podemos fazer agora é assim para fazer aqui olha a bala clava e o vest não 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 tem esta aqui no lighthouse que é só matar 20 e beres pronto e depois tem esta aqui que é só levar a bala clava e o vest o resto posso levar com esse preço posso fazer dois em um depois mas isso depois posso ir na escala vou fazer isso queres ir ao show line ver se a gente acha lá as petijas de gás ao pé da da zona da chapa azul cá em baixo acha-se e lá naquela cena também onde a gente passou também acha-se aquele por isso diz-me uma coisa dentro do edifício dos snipers qual é a chave não te lembras o nome? não tem nemu nem por isso여 não te lembra nem por isso ok as coloca o apps eu tenho uma EPS aqui acho que o apps ou COCO eu acho que tem essa chave eu também tenhoow esse é apps eu tenho ensure API Matividade se é apps eu tenho EPS aqui tenho aqui этот aqui apps e a electric power usec electric power key to the usec stash inside electric power vamos lá fazer um lutezinho ao shoreline ver se a gente vai achar lá as pigens de gás e pronto eu preciso deixar power pera lá aqui uma missão que tem que ver aqui aos gás espera mas que é este gás ou não mecânico sinal par 3 batteries rechargeable batteries é aquelas pretas não é as baterias é aquelas pretas preciso de 3 e fica já isto feito finalmente que ele deu missões sem ser sempre no mesmo sítio já estava cansado será que eu não comi tenho que comer não tens a cozinhar aí perto e pá tenho que comer por acaso estou com fome jantar já mas enquanto for jantar eu vou lá a lighthouse bem eu acho que fui lá três vezes foi duas de pmc e uma de secavo não achaste horrível mas não achaste bitcoin não achaste nada sem nada nem bitcoins então é contigo não me engajaste sempre não da outra vez acreditas que achei 3 bitcoins numa ride e tu também houve uma ride tu achaste 3 é sorte porque eu fui três vezes nada os spots que é suposto ponar um monte raro estavam vazios não tinha nada e quando tinha era seringas olha e tu precisavas aquelas que tens mandado fora as morfinas eu não mando fora nem as apanho mas agora precisavas de 3 não era não só me falta uma eu tinha 3 por acaso este capacete com aquilo e com a armadura fica bem meu por acaso fica giro já te disse a ti que tens que mandar esse capacete peixe esse penico fora esse penico fica feio agora se a gente nascer outra vez ali nas cenas azuis nas chapas lá dentro onde é que tem não é dentro das casas às vezes é dentro das casas dentro daquele contentor mas cá fora também se acha as petijas as petijas de gás é mas aí é uma luta aí é muito baixa melhor é lá em cima é também é pá mas se a gente nascer cá em baixo está a cima vistadores naquela antena não é achas sempre lá dentro daquele contentor queres ver que a gente vai lá agora e se acha depósitos de combustível vai uma aposta não a gente agora vai lá vai aparecer os gulhos depois se ninguém andar atrás de mim e disparar já está a fazer muita ride já está a fazer muita ride sem eles aparecerem deve estar quase a aparecer está mal você pode dizer uma rifle toda equipada uma das abaixo de gás então e tu tens aí uma rifle toda equipada também não há desculpas só quer sair carregas no botão e se descarrega ah não este é a sbds ok sbds é single ai está rápido está fixe com fome rapaz já comi minha mãe fez um empadãozinho ui ah estamos cá em cima nas barracas bora fazer o lute queres matar os gajos aqui em baixo que eu tenho achados ah sim a gente faz lute aqui vai lá mata-se os gajos tu aqui não precisas matar pmc ou em qualquer um cal em qualquer um cal então olha matas esses gajos aí eu não os pmc ainda só no lighthouse não é assim eu deixo-te matar esses pmc porque depois fiz só no lighthouse é que eu preciso se cabes mais mas podes matar aqui também aqui não tem ninguém aqui pode dizer que aqui nunca aparece ninguém aqui estás livre só aparece lá em cima ali em cima é que aparece sempre um gajo ou dois onde é que vocês estão ali em cima é que aparece sempre um gajo ou dois onde é que vocês estão ali em cima é que aparece sempre um gajo ou dois ali em cima é que aparece sempre um gajo ou dois e aí não tem ninguém pois já a ver se o meu amigo se põe na união pede o está lá alguém aqui nesta direcção se vê alguém ali em baixo olha se põe na união para vou só matar aqui este gajo espera aí se eu conseguir ver está ali oi e aqui não se põe na união esquisito ali és tu a correr eu estou aqui em cima na rocha e aqui em cima a rocha ah lá vem para que não vê ninguém detalhe eu vou ficar aqui atrás a ver se faz alguma coisa um já foi aqui não vejo mais ninguém acho que era secado ok mas aí pá se eu te disser a ti e 99% das vezes esponham sempre aí pmcs é certo não não as outras é muito raro sei lá é uma coisa muito aleatória as vezes esponham sempre tem cabos ao lado as vezes não tem nada agora vou pegar ali um bora lá é um esquí é acima está ali um é e aí é 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 Pior, não vou ver ninguém. Onde é que esse gajo está? Cá foi. Já foi. Tem outro? Tens tu? Já estás? Já mataste o gajo, boa. Estou ao pé da ambulância. Deixa eu ver aqui. Se vejo alguém desse lado. Não, não, não. Queres com água na porta aí? Para a gente ir lá? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu vou ir à casa do lado. Ontem não tinha muito nenhum de jeito. Vamos ver se hoje... Sostei, não é? Olha, o martelo do Thor. Eu não consigo levar. Se quiseres levar. Não. Muito obrigado. É pesado, mas... Martelo do... 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 Gorilla. Cavalinho. Estão para a mesma merda. Aliás, deixou o dinheiro aqui em cima, mas é tão pouco. Eu ainda repilo, não é? Podiam não deixar nada. Eu não digo nada já. Esta gente nunca está contente. É isso mesmo. Tens razão. Estou a ouvir um gajo que veio daí de fora. Até fechei tu. É. Não, mas o Guto não tem estado muito bom. Se achar uma gráfica agora é para ti? Não. Deixa eu ficar com ela. Pois acha-se. Não há pressa. Olha, tem aqui uma M4 outra vez. Oi, 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 oi. Eu vi para aqui um staff qualquer. Ainda de facto é o Leão, não é? Não, já... já achei. Já está onde? Por acaso foi no Lighthouse. Foi a única coisa boa que encontrei lá. Eu acho que andam uns cava aí fora. Não sei onde. Para trás de andar, é? Para saber se este cava vai entrar aqui. Que é para não me chatear a... Eu estava para ir reclamar. Não sei se pegou por aí. Olha, o SSD mais bulbos. Oh, que gosto de um gajo que tem chave disto e não serve de nada, não? É aquela coisa. Ah, comprei a chave. Sem nada. Para dar uma vez, achas uma ou duas bitcoins. Já pagou a chave três vezes. É verdade. Não sei o que explorou. Agora deu pra ir lá... E aquela v touristicada não vai ganhar dinheiro. Só ativeu este... o que é? o que é? o que é o que é? o que é? o que é? o que é? ou mesmo é? guarda-la isto é a biches tudo temos que ir andando para ver se a gente passa as fizeram O que é isso? Este cara está... Talvez... Não tem... Talvez um aqui fora... Está aqui fora... Oi? Postou... Ativites? Não... 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 Não fui eu... Sim... Sim... Eu continuo dizendo isso... Não tem ninguém... É PMC olha... Deves ter aí mais um... Sim... Deves ter aí mais um agora... É... 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 Não sei se está aqui mais alguém... Talvez eu vou dar aqui uma lista de olhos... Ok... Mas ouviste mais alguém? É pá... Eu depois de eu disparar ouvi o vidro a partir... Depois eu também ouvi... Para lá... De andar... Ok... Estou... É... 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 Para, para, para... É... As vezes para aqui é capaz de haver uma petijazinha. Olha aqui uma coisinha destas. Isso abre? Não sabia, não sabia. Mas esquece. O Aurino. Eu sou o Pai Natal. Mata os homens que a gente está aí a fazer uma lutagem. Passou aqui uma bala. Um já foi. O que queres esconder-se? Escondeste ou mataste-te? Não. Acho que o matei. Ou eu ou tu? Não, não. Eu não matei-o-se. Eu sentei na antena. Não, ok. Não, não. Não, não, não. Não, não. Ah, agora não, não. Ah, agora uma das forças neste palote. Onde é-se? Eu nem tive tempo. Eu nem tive tempo. Mal aproximei o zoom. Já o gajo estava a cair. Já, o gajo está a moto. Mas é que eu gosto desta. Não tem zoom. Sim, isso é verdade. É o fogo, como é, não é? Fogo, é fogo. Está todo um gajo, não. É fogo. Então, vamos lá ver. Ainda temos tempo, não temos... Ih, eu vou um tiro nas portas e não morreu. Ah, gastei uma bala. Vem, vai adentro, vê que eu vou lá adentro. Não vá, agora eu vou tirar o tempo que eu pilho agora. Ah, vou. Vê se achas que vai aqui algumas pijas. Pode ser que a gente saiba. Aqui não tem nada cá fora. O que é que isto tem aqui? Aqui não tem nada. Vamos ver aqui dentro. Olha, tens uma mochila do pão. Não. Tens um shording. Não me parece. Eu vou só levar este para vender. Os shording estão cá dentro. Se quiseres levar. Aqui muita coisa. Leva, leva. Carregador. Carregador da MP5. Uma vela. Boa. Deve ser para pôr a malta ao trabalhar. Não tem nada. Não tem nada. Quanto tempo é que isto ainda falta. Dezoito minutos. Ui. Jesus. Não achaste potisa de gás nenhuma? Não achaste raro? Não. Não. Aqui não há ninguém com gases. Com gases. Por favor. Viste o... O escarco? Sim. Espera. Bora. Para. Se achaste uma lâmpada roxa. Não vou recolher tantas vezes não. Podemos aqui isto? Não. Não. Ah, não vejo ninguém. Não vejo o que vai. Está boa Ok. Dado para onde? Dá para baixo? Morreu. Mortei. Matei. Então peguei o little esta-alma e o can da parte de trás do que vem aqui. Agora, como a gente veio daqui tens PM6 lá em cima, é uma aposta? É improvável. É sempre assim. Vai colar para a direita, que é o teu sítio de giro. Eu vou para a esquerda. Gaste uma garaneite, se quiseres. É, pelo menos é melhor para poder apanhar alguém. Depois gaste tudo. Essa foi de... Essa foi de pau-veraceta. Olha, PM6. Eu vou mandar aqui umas granadas, espera. Eu mate já tudo. Caramba. Vamos! Vamos! Vou dar a volta por aqui. Deixa eu ver se matei algum gajo com isso. Não. Estás ainda atrás da rocha, não estás? Não. Assim, estou atrás da rocha. Estou maturado. Um já foi. Um já foi. Havia quantos? Dois não era? Não sei. Ah, não sei. Isso eu não sei dizer. O gajo às vezes costuma estar lá em cima, não é? Aquela parte de cima dentro do prédio, não é? Não. E só uma vez. Só uma vez. Só uma vez. Parece que vi qualquer coisa aqui. Não. Garena Dayer, o meu Garena Dayer não deu nada, coitado. É que estavas muito a longe a mandar granadas. Ah, mas eu estou perto de onde o gajo estava, não é? Oi? Não. Não, é que tu estavas a mandar lá de trás. Olha a distância até aqui. Olha. Olha a minha. O carregador outra vez. Não sei o que o carregador está a caralho. Já vou levar um tiro na cabeça por causa da mesma do carregador. Vem, vem. Eu vou correr para ali. Corre caralho. Olha ele. Carrega-me. Sou eu. Está um gajo lá em cima. Lá em cima a outro. Ah, então se está... Pois tu o que falaste? Fui eu que falei. Fui eu que falei. Ah, ok. Avisa. Olha, eu vou falar. Fui eu que falei. Está ali um gajo a comer ao fundo. Atrás de contentor. Olha, experimenta, experimenta. Está um gajo ali em cima. Experimenta, experimenta. Eu já vou fazer, olha. Já, estás a ver? Agora nenhuma tem. Ah, isto é uma arrega. Olha. Vai em cima não estou a ver ninguém. E uma lâmpada roxa. Uma lâmpada roxa. Ok. Se eu achar qualquer coisa. Olha, tens aqui uma RK16. Rpk16. Não, esta eu não gosto. Esta é na gosto. Mas vou apanhar só para a experiência. De mandar fora. Faz aqui um concept. Ok. Este é preciso. Um fio, um fio, um fio. Ok. Bala BP, hã? Caraca. O que é que tem? Este gajo nos conta que dois. Aí é que ele falhou. Comprou bala boa, esqueceu-se da audição. Esqueceu-se da audição. Ai, que caralho. O resto está tudo. Já poste lá dentro? O edifício? Ah, a casa não foi não. Então, este vai ser eu já. O primeiro. Eu vou falar, não é? De ninguém. Mais combs e bebbs, que é sempre aquilo que eu gosto. Não está ninguém. Deixa eu ver aqui. Está aqui o gajo dentro. Ah, estou. Doeu. Caramba. Já voltado. No mercado. Ouvi tiros. Ouvi. Também ouvi um tiro. Mas não é aqui. O que a gente tem para aqui? Olha lá e o cofre. Olha, tens aqui um barril. Não sei se já entregaste isto. Que é... Alcalo. Aquilo barril. Não, tenho aqui um. Tenho aqui um só me faltar. Ok. Olha. Aqui só tem dinheiro. Um diário. Um diário. Levo. A sem projeto. Um corte e um PSU aqui. Se quiseres no computador. Não queria. Era a Richard's Abel. Battery. Uma lâmpada. Olha. Uma lâmpada. Light bulb. Não. É roxa. É uma roxa. É igual a branca. Mas é roxa. Ok. Só sei o que elas que eu tenho. Oi. O que é que foi? Aviste alguém? Não. Foi o que abri e fechei. Olha. Uma chabilha. Deve o Pi 2. Essa não tinha. Um corde. Bem. Estou carregadíssimo. Tenho espaço para manar. Eu ainda levo... Mas já não tenho muita coisa. Já não. Bora, bora, bora. Isto quero. Olha. Um salto. Um salto. Um salto. Uma senção. Um salto. No. Agora, nove minuto e esteve. Um salto. Um salto. Depois esta aqui tem que estar em uma pausazinha ali para ver se é que vai ser o jantar. Ok, ok, ok. Eu vou fazer uma ida ao Lighthouse. Também podia vir aqui. Para ver se ele estava a isto. Mas eu vou Lighthouse. Não vou apunhar Lighthouse. Aqui em cima as vezes também parece uma coisa. Parece os gomes. Aqui? As duas antenas. Eu já as venho aqui. Ah sim, provavelmente vieram a trasteira. Ah, mas eu posso para nós. Estão cheios ai. Screws, tape e wrench. Olha lá. Vou fazer assim. Já foi tudo? Já. Tem alguma coisa? Não ligado. Não ligado. Para aqui. A caixinha aqui é que tu achas... Não é... Ah, não é. Nesta, não. Está escondida. É uma caixa ai algo escondida. É uma caixa ai algo escondida. É. Não é uma caixa ai algo escondida. Estranha ela. Estranha ela. Vamos para aqui. Olha aí. A gente está magnificada. Jantar, e aqui estou com, bastante fome. Esta è vezes quando estas com fome, já enre Lasajije ínes mi, né gires. ica rocha? É, boa nota. Se és que tinha visto um gajo nas bragas. Eras como correram. Era de uma take 2. Está ali. Ah, mas ali não consigo ver. É um chão, cara. Já vem. Até já. Até já. Até já. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. E aí 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 E aí